E aí gatinhos, mais um capítulo da nossa longínqua história no esqui, estamos aqui Antes de eu ir embora eu vou levar essa câmera ou pelo menos um memory stick dela Isso tá, fora de coditação, que nós vamos colocar na internet uns tomos de uma galera aí É, tem que dar uma porrada aí do travo É aí, nós estamos preparando para já descer boa parte da montanha já Agora vai Darly na frente, Darly vai de costa, vai de frente, vai de lado, vai de banda 01 01 Vem! 01 Hold on, hold on Mano é o dono Já vai zero em nada 01, partiu Embalou Vamos atrás do 01 01 Vamos embora atrás do 01 que ele embalou Opa! Opa! Mundoou o chão ali! Vamos ver quem que é o garoa Nós vamos pegando o William, fazendo as suas aquavacias Vai no seu esqui O que é o William? Vai no seu esqui O que é o William? O que é o William? A cento e tanto por hora Vamos esperar a galera chegar aqui, deixa eu me pegar um filmezinho aqui Vamos esperar lá em cima, tá vindo a Ilse Dayton Descendo Descendo Vem aí os passando Ah, sai fora! Vem o Dayton, descendo E lá vamos nós Atrás Vem lá, senti o Dayton Opa! Agora nessa é mais furto Vamos lá A gente vai atingir Eu não sei Vamos lá A gente vai atingir A gente vai atingir A gente vai atingir E aí Ah, velho O Dardo chegou lá embaixo A gente vai atingir O Dardo está lá embaixo Aí caiu um pouco ali Nós tivamos juntando esse menino na frente Mas pode cair, gente Agora tá tudo O rapazinho do seu Dario tá ali Ajeitando o seu esqui O Dario, congratulations, hein Congratulation Ele virou um peito no mundo Ninguém te viu mais Mas é bom Tá lindo Olha o Dario Já desceu já, não? Vambora lá pra gente subir de novo Aí é bruto, hein Aí é bruto, hein É um peduz muito arrumado, é